Só que aí, eu não sei se você vai falar agora ou não, mas sobre o oposto da alienação, né? Porque a alienação, você aos poucos vai plantando esse tipo de suborno até que isso daqui começa a virar hábito e aí quando você vê, você está alienado. Mas tem o lado oposto também, que é o ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico. Então assim, porque a mesma lógica que é utilizada para nos levar para esse caminho é utilizada para nos levar para o outro caminho também. E no começo é muito mais difícil. É igual assim, você não começa fumando cigarro já viciado, né? Você vai com o tempo. Até uma hora que depois não é esforço nenhum, você nem pensa, já faz parte da sua vida isso, né? E para o outro lado também existe essa lógica, né? Então eu não sei se você vai entrar agora ou não, mas... Tem um ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é um conceito fantástico. A primeira vez que eu vi isso foi com o Napoleon Hill. Foi. Fala um pouco aí, Marcelo, do ritmo hipnótico. O ritmo, por que ritmo? Ritmo porque ele tem uma onda, né? Ele acontece em ondas, ele acontece como um hábito. E por que hipnótico? Hipnótico porque você é como se estivesse hipnotizado. Você para, você já tem o caminho pronto. Assim como você cria um caminho pronto positivo, um caminho pronto com um plano de ação para fazer as coisas da forma correta que te levam ao teu objetivo, você também tem o caminho pronto que te leva a sabotagem, que é você se auto-sabotar. Então, o caminho para os dois existe. Então é como a lei da gravidade. Ela não é boa nem ruim. Quer dizer, mas o ritmo hipnótico é bom ou ruim? Não, cara, não é bom nem ruim. A lei da gravidade é boa ou ruim? Cara, a lei da gravidade serve para um monte de coisas. Para trazer água para a gente, por exemplo, dentre as muitas aplicações, como pode fazer você se jogar de um prédio e se matar. Tem uma parada legal para a gente refletir aqui. O que é hipnose? Lembra? A gente estudou sobre isso, né? E a hipnose seria você romper o fator crítico e você aceitar uma sugestão. Então, quando a gente vem na hipnose, né, Marcelo? A pessoa fala, durma. Você não vai fechar o olho em nada disso. A não ser que você esteja pronto para isso, você queira fazer isso, né? O ponto é, quando você vai hipnotizar alguém ou ser hipnotizado, você deu permissão para que isso aconteça, né? E aí você não tem o fator crítico e as crianças não têm fator crítico, né? Então, se você falar criança, agora você é o homem de ferro. Ela é o homem de ferro. Perfeito. Então, quando você tira o fator crítico, você aceita sugestões. Então, por que é ritmo hipnótico? Porque você começa com alguma coisa, isso tem um certo ritmo, ou seja, uma frequência de acontecimento. E com o passar do tempo, você perde fator crítico para isso. Então, você aceita essas sugestões que aparecem de forma natural para você. Exatamente. Então, isso daqui pode servir para várias coisas. Então, por exemplo, você é um cara que você malha todo dia. Você é um cara que você cuida da sua saúde todo dia. Para você, é muito menos esforço fazer isso hoje do que, por exemplo, para quem vai começar agora. Porque você entrou num ritmo que isso daqui acontece de tal forma que você só aceita. Só que isso daqui é uma coisa boa. E a mesma coisa pode acontecer do outro lado também. Então, o cigarro, a bebida ou, cara, o day trade, por exemplo. Day trade é uma coisa ruim? Não necessariamente. Mas muitas pessoas fazem day trade porque isso daqui ativa várias coisas na cabeça dela, mexe com emoção, adrenalina e tal. E aí você começa a fazer isso tantas vezes que você começa a entrar num ritmo hipnótico e você não consegue mais parar. Então, eu lembro que quando eu atendi alguns clientes de investimento, eu via que muitas pessoas não conseguiam parar. Teve um caso que eu cheguei para o cliente e falei, cara, é o seguinte, eu vou te bloquear aqui na corretora. Eu bloqueei o cliente e ele mudou de corretora e perdeu todo o dinheiro em outra corretora. Então, assim, o ritmo hipnótico é muito poderoso, cara. Só que ele pode ser usado para o bem ou para o mal. É um princípio. Ele é uma lei. Ele é uma lei da natureza. Ele é uma lei. Ele acontece. Ele efetivamente acontece. Agora, se é para o bem ou para o mal, aí depende da gente. Aí entra o livre-arbítrio. Olha só. Descreva as portas pelas quais você entra em controlar a mente dos seres humanos. Por onde que você entra nesse ritmo hipnótico? Ele escreve aqui. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entra na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Foda, né? É muito foda isso. É muito foda. Porque ele fala, isso aí, eu entro fazendo com que elas acreditam que são deles, que até um ponto fica natural, fica hipnótico e faz parte. Então, daqui a pouco, a vaidade, o cara fala natural ter vaidade. Raiva, preguiça. Não, cara. Isso é a forma que, segundo o livro, ele aliena as pessoas. É, porque o que acontece, por mais alienado que você esteja, você sempre mantém um certo orgulho, né? A gente, o ser humano, sempre mantém o seu orgulho, o seu orgulho pessoal. Então, por mais alienado que você esteja, uma coisa é você achar o seguinte, ah, eu estou recebendo uma sugestão do fulano, ciclano, beltrano. Não. Esse pensamento, ele acha que é dele, mas não é. Ele está recebendo sugestões. Porque, como o Tiago falou, ele está hipnotizado. Ele está numa frequência de hipnose, uma hipnose negativa, digamos assim, e ele acha que é dele. Então, ele não está conseguindo saber, ele não tem autoconsciência para saber que aquele pensamento não é dele. Ele está recebendo sugestões. E essas sugestões estão destruindo ele.